Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippi Fala galera, aqui quem fala com vocês é o LPiGMePlay E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Battlegrounds Mobile Só que eu vou ter que lutear rápido aqui Porque tem um cara aqui já Caraca Vai 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 Fica esperando morrer nesse retardado aqui Vai meu filho Nossa já vem carregada a arma Não sei nem onde o cara tá Eita o cara aqui ó Ah moleque matei Ah moleque Eu atirei sem querer ali O cara puxou e logo morreu Na base militar hein galera Putz olha onde a gente tá Oxe o cara não tinha munição não esse capeta Pega aqui, pega aqui Pega aqui Nossa coletão boladão Ah é fogo hein mano Não tenho nem munição praticamente Oxe é um trouxa ali Nossa eu vou ter que pegar o veículo que eu tenho que vazar meu O que que é isso aqui O que que é isso aqui Oxe essa arma aqui é mesmo que eu tô usando Ah vou querer essa aqui Oxe Essa mira aqui Oxe nossa não tá pegando a munição sozinho meu Ah Mas aí não Aí não pô Aí não Eita pingo pipô comendo Aí não Essa aqui é como se fosse tipo Não sniper né Mas é uma que só dá um tiro por vez Pega a granada aqui Aí é fogo hein Oxe o pipô comeu lá na casa do chapéu Qual que é essa mira aqui Isso não pega uma mira de gente O que que é isso aqui mano Base militar delícia galera Vou ter que pegar aquela moto lá hein meu Ah já vou ter que pegar a moto meu Putz pior que eu não sei nem onde que tá a moto direito Só falta um cara pegar a moto lá e conseguir me atropelar ainda Esse lixo mano Só falta Putz será que o cara pegou a moto? Vou subir aqui em cima aqui pra ter uma visão melhor Jogando a inversão da time né Que o da light speed tá pelo amor de Deus pra jogar Agui tá lagado pra caramba Ah aquela motoca ali que eu vou me deslocar com ela Teve um tiro por aqui eu acho que foi lá pra frente hein Vai meu filho Nossa que bicho burro mano Pega Já tá começando a fechar o ponto Holy shit Nossa Nossa Ah não eu não acredito nisso Putz burrice da penga Aí né Ainda bem que a moto ficou em pé de novo Tem que pegar uma rota aqui pra ver se eu consigo cruzar aquela ponte ali pô E rapaz Eu pensei que eu tinha fechado aquela porta ali meu Ah mas o cara ia subir, não tem nem como Se o cara tivesse aqui ele tinha subido Ele ia subir Ah não vou passar pelo meio ali não Aí pelo menos é fácil fazer isso aqui né, dá um pulinho E aí Overdrop ali Sai daqui que eu vou ter que sair dessa zona aqui Vai pra trás que é escroto né meu, olha Nossa, tinha que ser outras opções Puta merda, vou ter que ir desse jeito torto Mas vamos que sai da cidade Caraca, vou ter que sair daqui, vou ter que pegar uma moto O gasolina tá quase acabando Fala meu filho 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 Caraca, o gás já tá vindo com tudo, mano. O airdrop acabou de passar ali. Ai, não vou... Oxi! Mano, que coisa... Nossa, que ridículo, mano. Como que a moto capota indo reto, meu? Nossa. Tá muito longe aquele airdrop, será pra ir? Eu não acho que tá aquele airdrop lá. Ah, a airdrop cai no meio do mapa também, mano. Será que dá pra ir no airdrop, pô? Nossa, é mais fácil ir... É, vamos ver se vai dar pra ir ali. Tem um carro ali, acho que eu vou pegar aquele carro, hein. Caramba, mano. Onde que tá esse airdrop, meu? Nossa, tá no meio, meu. Ah, ali não vai dar não. Ali tá no meio, praticamente. É, não tá no meio, mas tá pra baixo ali, né. Será que tem algum trouxa por aqui? Eita, ferro. Tira o comendo ali, meu. Não dá nem pra saber de onde tá atirando... De onde que os caras tão atirando. Tem um cara ali? O que é aquele troço ali? O que é isso? Nossa, é uma coisa... É uma coisa não renderizada ali? Nossa, mataram o cara aqui, mané. Deixa eu ver o que o bote tinha. Ah, tinha boss nenhum. Olha o cara ali, ó. Eita, ferro. Deve que eu parei, ó. O cara tá indo atrás da casa, meu. Oxê, o cara indo reto, meu. O pior é que eu não vou poder pegar a moto, senão ele vai escutar. Tem um cara aqui nas minhas costas. Agora eu não sei se o retardado ficou atrás da... Ah, tá ali. Mano, o cara parece bote, mano. O cara só vai pra frente. Ah, pior é que eu não vou poder pegar a moto, não. Ah, tá ali. Se eu conquistar um tiro nesse bicho... Acho que é mais fácil se aproximar primeiro. Se aproximar do bote. Atira, pô! Aê! Oxi! Acabei de matar mais um bote aqui, meu. Nossa, às vezes você vai apertar... A M4 não chega direito, meu. Deixa eu ver aqui o carotinho. Pior que não dá pra saber se essas miras aqui o que é, mano. Não tem como saber o que é. Isso que é fogo. Não dá pra saber, mano. Não dá pra saber que tipo de mira que é, meu. Olha, é fogo. O que é isso aqui? Tinha que dar pra saber que mira que você tá usando, meu. Olha aí, ó. Como que eu vou saber que mira que eu tô usando? Olha lá. A não ser na outra arma aqui, né. Ah, nossa. Pelo amor de Deus. É ridículo, meu. Tinha que ter uma 2x aqui pra dar pra ver, meu. Agora eu vou ter que pegar a moto pra se locomover. 20 de cara vivo, né. Dá pra avançar, acho que, um pouco. Tá fechando lá no caso do chapéu. Tem bastante gasolina ainda. Acho que vai dar pra se manter, né. O gás já vindo aqui, safado. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. É mais fácil seguir a pela seta, meu. Na hora que você tá dirigindo, meu. Via analógica é chatinho pra você controlar. Tá, ferro. Agora deu uma engasgada aqui. Um lagzinho. Que que é isso? Ih, rapaz. Aquele ali é tiro? O pior é que aparece no mapa quando vem tiro, né. Aparece movimentação. Vou ficar atrás daquela árvore ali. Ó, tiro, tiro com o meu ali, ó. Holy shit, o cara ali, ó. Ó, shit. Sai, 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 sai. Putz, mano. Agora eu não sei direito onde que o cara tá. Vou contornar um pouquinho isso aqui pra ver. É, é fogo. E se eu não matar esse cara aqui eu vou morrer, né. Mano, será que o cara desceu lá? Desceu que sopreu lá? Ou que tem um cara aqui dentro? Por isso que é fogo, mano. Você tem que pegar a mira, meu. Você pega essas mirazinhas podras aí, meu. Tem que pegar 2x, 4x, meu. É o cara ali? Não deu pra ver direito? Caraca, eu não sei não onde que o cara foi parar, não, mano. Pior que de moto não vai dar pra ir ali, não, eu acho. Vai ficar muito aberto ali pra gente tomar um tiro. Se a gente chegar de moto ali. Olha o cara ali, ó. Olha o pipoco comendo ali. Mano, tá com o maior pipoco ali da penga. Vou lá atrás pra pegar a moto de novo. Se ninguém pegou. O cara tava lá embaixo, aquele bot lá. É, tá vendo? Por isso que é fogo, mano. Não tiver miro. Se tivesse miro, ia ser GG, meu. Ainda mais com essa arma que eu tô aqui, que é quase um rifle, né. Semi-automático, meu. Ia ser GG, meu. Já dá pra matar o cara de boa. Acho que eu vou esperar um pouco que esse gás vinha, hein. Caraca, que eu vou ter que descer, meu. Faltam 10, hein. Cadê, cadê? Caraca. Ah, vamos ir por aqui, ó. Vamos por aqui. Vai fechar na estrada, hein, do bagulho, mano. Ah, aqui eu vou ter que parar. Não vai dar, não. Vai, meu filho. Ah, não, não, mano. O bote humano tirando de mim. Ah, nossa. O cara me matou, meu. Que frango. Nossa, tinha um cara na minha frente e um cara nas minhas costas, meu. Nossa, galera. Esse foi o vídeo aí de Battlegrounds Mobile, hein. Que cheat, meu. Caraca, meu. Nossa, eu tomei atrás e ainda tinha um cara na minha frente, meu. Vai cagar nas orbas. Então é isso, hein, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou.